O pessoal tá aqui dando parabéns, hoje é aniversário do Neto, hein gente, quem chegou agora aí, vai participando, ó, hoje o pessoal tá fazendo homenagem aqui pro Neto, né, Neto tá de nível hoje aqui, deixa eu ver, colocar o áudio do Leandro, Neto, e ele mandou várias mensagens, a gente vai ouvindo e vendo, ó. Parabéns, 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 peraí, tá muito rápido. Tá rápido, Leandro, tá muito rápido, tá muito rápido, volta. Parabéns, uhul, parabéns, uhul, hoje é seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, Netão, saúde, paz, sucesso, muito trabalho, muita paciência com a Ana, parabéns. Valeu, Leandro, eu acho que sem dúvida é isso que eu preciso, entendeu? Olha a cara dela, olha a cara dela, já invocou, já, olha lá, olha lá, muita paciência com a Ana, tem que ter, né, Leandro, tem que ter, né, obrigado, Leandro, um beijo pra você, um beijo pra dona Sebastiana, obrigado pelo carinho. Eu vi uma vela acesa bonita na imagem, né, com a vela e as plantas no fundo, que legal, hein, cenário bonito, ó, muito bacana, valeu, Leandro. Leandro, beijo pra vocês aí, obrigado. Sempre essa vela em atenção ao seu dia, ele colocou, viu? Ai, que bonito, obrigado, Leandro, que assim seja, amém, viu, meu amigo, que bonito, que bonito, valeu, querido. Isso aí. Muito obrigado. Aqui tá a gente também mandando parabéns o Paulo, tá aqui desejando feliz aniversário. Obrigado, Paulo. Parabéns para o melhor apresentador de TV que conheci até hoje. Uhul, é nóis, hein? Muitas felicidades, muita paz, saúde, tudo de maravilhoso pra você, que Deus te abençoe muito. Tá bem. Abraços. Ó o que ele fez aqui, ó. Ó, que legal, rapaz. Sua festa tá pronta, Neto. Que da hora, curti, curti, cara. Que legal. Tem uns docinhos ali da hora, é sair daqui e pra lá, né? Onde tá o endereço aí, nós vamos lá. Vai, vamos que vamos, já tá até com nove. Olha, eu vou fazer uma festa no meu cinquentão, que eu fiz quarenta e nove, entendeu? A Ana quarenta e sete, eu quarenta e nove. Quando eu fizer cinquentão, meio século, ela vai fazer quarenta e oito. Vamos fazer uma festa juntos. Vamos fazer uma festa juntos. Você banca. Vamos fazer um churrasco com aquele boi lá seu, Melori, né? Como é que chama o boi? Tô longe. Tô bem longe da sua idade. Não, vamos fazer em Piracicaba. Longe do que na minha idade. Tô bem longe da sua idade. Aí eu vou revelar a sua RG, você vai ver. Vamos fazer cinquenta, eu vou fazer um churrasco. Faz. Com o seu boi. Com o seu boi. Vou subir na sua fazenda, vou escolher o boi. Dois boi. Dois boi. Dois boi, pra você ver pra esse carro. Dois é muito. Vamos fazer lá no Lajeado, lá na sua fazenda. Dois é muito. É muito? Bem ligado. Dois é muito. Dois é muito. Dois é muito. Dois dá um carro zero, né, Ana? Olha a cara dela. Ei, menina. Olha mais bolo, olha mais bolo. Esse aqui é o seu Carlos, dando boa noite, Neto. Feliz aniversário. Que essa data se repita muitas e muitas vezes. O povo tá mandando uns bolos bonitos aqui pra você aí, Neto. Da hora, né, né? É. E o meu bolo até agora ninguém corta, rapaz. O bolo tá quieto ali. Eu vou que eu interrogo com esse bolo na unha. Vamos cortar. Vamos continuar. Música 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 Música